Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou E quem procura com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar E feras terríveis vamos derrotar Com a nuvem voadora vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir Até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem um tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo Chance igual Nunca mais terá Não é um tesouro pra ver A fantástica aventura vai ser